Desejar um Feliz Dia das Mães, mesmo que o Dia das Mães sejam todos os dias, nós temos essa data comemorativa, essa data especial. Então desejar um Feliz Dia das Mães para todas as mães que trabalham na Câmara Municipal, todas as mães de Osasquês, em especial para minha mãezinha, que está completando 90 anos, é uma mãe guerreira, uma mãe onde é um modelo para mim de vida. Então Feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial para minha mãe, para mim é uma mãe especial.